Mais de 35 mil jovens já acessaram uma linha de crédito feita especialmente para a juventude rural, que facilita o acesso à terra. A repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Renata, a linha de crédito Nossa Primeira Terra tem juros de 1% ao ano e um prazo de 20 anos para pagamento. Ela é destinada a pessoas de 18 a 29 anos. Quem vai nos explicar mais sobre esse assunto é Ademar Almeida, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, secretário. Qual que é o objetivo dessa linha de crédito que é para jovens do meio rural e como que ela funciona? Boa noite. Olha, essa linha de crédito, ela tem o objetivo de financiar o acesso à terra para jovens do meio rural, né, que estão sem terra ou que têm pouca terra e que têm o projeto de continuar a sua atividade no meio rural. Como que o jovem pode ter acesso a esse crédito? Nós temos uma rede de organizações que apoiam os jovens para que eles possam buscar esse financiamento, né, as principais organizações dessa rede são os sindicatos de trabalhadores rurais, que podem ser procurados no município, que vai dar todas as orientações para o jovem. Então, é uma linha de financiamento onde o jovem, ele vai procurar o imóvel que ele pretende comprar, ele vai, com o apoio das organizações de assessoramento técnico, negociar o preço desse imóvel, desenhar, imaginar qual é o projeto produtivo que ele pretende desenvolver nesse imóvel e com isso ele vai formar a proposta de financiamento dele, né, que vai ser encaminhada para análise junto às nossas unidades técnicas, para que o financiamento possa ser concedido. Além de ter entre 18 e 29 anos, quais são os outros requisitos? É um programa para profissionais da agricultura familiar, né, então é aquele jovem que já é da terra, né, aquele jovem que tem aptidão, tem o projeto de continuar na terra, né, Então, ele vai buscar, ele vai se enquadrar, ter a possibilidade de buscar esse financiamento. Então, para isso, ele vai ter que buscar uma comprovação, né, de que ele tem essa origem ou que ele tem essa experiência. Isso pode ser conseguido tanto com a comprovação de estudos, né, de anos de estudo em escolas técnicas, em escolas famílias, escolas de educação por alternância, que é a metodologia de educação voltada para o campo brasileiro, né, então, tanto pelos anos de estudo como pelo trabalho já desenvolvido na propriedade dos pais ou mesmo no mercado de trabalho. Então, ele vai buscar essa comprovação, né, para que ele possa se candidatar e buscar o crédito. Qual que é o valor máximo desse crédito? O crédito, ele pode chegar até 80 mil reais, como você falou, ele vai ter uma taxa de juros de 1% e 20 anos para pagar. Três anos de carência, então, nos primeiros três anos, ele vai usar esse tempo para estruturar a propriedade, para começar a obter retorno. Obrigada, secretário, pela entrevista. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata.